O AB sempre à frente, o AB Santos sempre à frente da tendência dentro do mundo jurídico e o que está acontecendo, sempre atenta a isso tudo, ela está formando um conselho muito importante, está reunindo comissões e estão fazendo um conselho, aproveitando a tendência que daqui para frente vai se tornar cada vez mais solidificada. E com isso eu vou falar com a doutora Luciana Blanco e a doutora Viviane Fernandes, elas são presidentes da Comissão de Direito Ambiental e a Comissão de Código Consumidor. E essa formação no conselho é ver que explicar o que consiste, aproveitando esse momento das empresas buscam o econômico sustentável, sempre estão visualizando o futuro e a proteção do consumidor. Primeiramente, prazer tê-las aqui. O prazer é nosso e acho que o Sérgio já antecipou aí, nós realmente estamos como precursores aí de um conselho ISG, que é o Environmental Social Governance, Ambiental, Social e Governança. e várias comissões já aderiram a esse conselho, parabenizar o doutor Rafael Meirelles, que realmente com essa visão deu aval para que nós formássemos esse primeiro conselho das OABs. E as comissões que estão interessadas em participar, inclusive nós já temos a do consumidor aqui com a doutora Viviane, temos a do direito da moda, direito animal, da doutora da Cris, a Mari também, enfim, diversas comissões que vão interagir e trabalhar para que a OAB, a própria instituição em si, ela se adeque a esses princípios tão importantes que a gente pode conseguir através de instrumentos também importantes como compliance, LGPD, etc. Adequação legal, adequação social, adequação ambiental e trabalhar isso com governança. Esse é o objetivo desse conselho. Isso não exclui políticas públicas, na verdade aborda tudo, abrange a política pública e privada, principalmente o consumidor, é que sai de uma maneira mais protegida de todos esses instrumentos de fortalecimento. É isso mesmo, em primeiro lugar, Sérgio, obrigada pelo convite. Sem dúvida, esses ditames do ISD atingem diretamente o consumidor, porque de modo resumido nós podemos dizer que se tratam de boas práticas, tanto do governo quanto das empresas, para que nós tenhamos um mundo melhor, vamos dizer, de uma maneira resumida. E as empresas, a fação delas no mercado de consumo se dirige aos consumidores, é por isso que essas boas práticas impactam diretamente nos consumidores, inclusive influenciando no seu poder de escolha. O consumidor, a partir de agora, opta pelas empresas que adotem os princípios ISD. Na verdade, isso é uma tendência mundial, se você imaginar que o passado, as empresas buscavam apenas o lucro, e para isso passavam por cima de tudo, não havia um regramento, principalmente as organizações internacionais depois da Segunda Guerra Mundial, ONU, OIT, Organização Internacional de Comércio, elas começam a se formar, mas havia muitos interesses econômicos, exploração, petróleo e tudo mais, tanto o meio ambiente deixou um pouco para trás, ficou um pouquinho segundo plano, e tanto o consumidor também, ele não tinha boas práticas, hoje precisa de um ditame disso tudo, não é? É interessantíssimo agora o que o Sérgio colocou, porque quem dita as regras do ESG é o mercado financeiro, olha só, a gente acha que ESG é uma prática muito teoria, muito mimimi, e não é. É importante que a sociedade saiba que são normas ditadas pelo Banco Central, pelo mercado financeiro, pela economia, e por quê? Por uma das razões que a doutora Viviane colocou aqui, é de interesse da empresa, é de interesse de lucro. Por que a credibilidade importa? Por que o fato das empresas terem o ESG, seguirem as adequações e os princípios, as regras do ESG, importa? Porque no final das contas, isso vai gerar poder econômico, economia diante das fraudes, escolha de negociação, não só do consumidor final, que é extremamente importante, mas para você fazer as parcerias, inclusive público-privadas. Então, no final das contas, é muito relevante que a gente paute, sim, a questão financeira aqui. Parece que não, né, Sérgio? Parece que a gente está desvinculando e indo para a questão ideológica, mas não está. A gente está, sim, vinculado aos ditames do mercado financeiro, e é ele quem impõe essas regras para a gente. Não, existiam, comentando, tiveram dois filmes emblemáticos com relação ao consumidor e o meio ambiente. Um filme do John Travolta, dos anos 90, e depois aquele filme da Julia Howard, Herbert Brokovich, né? São dois filmes que envolvem o meio ambiente, e a imagem, a ideia que tinha é que não havia complácio, não havia nada. Eles manipulam, usam mercúrio na água, e as pessoas que estão em volta vão sendo envenenadas, e depois há um ingresso, uma demanda. Então, a gente imagina que tanto nos anos 90, se os dois casos são da metade, ou no começo dos anos 90, o envenenamento por utilização de mercúrio, o consumidor não tinha, apenas bebia a sua água, e você não tinha ali nenhuma, a empresa saia utilizando e você não tinha nenhum regramento, uma boa conduta, ou seja, faltava educação no mercado, né? E os consumidores que sofreram com isso. Exatamente. Nós podemos ressaltar dentro do ISD essa questão do DI, que também é importante para o consumidor, que é governance, que é essa transparência. Um dos ditames do Código de Defesa do Consumidor é justamente a informação clara e precisa. Então é muito importante que o consumidor tenha noção das práticas da empresa, como a empresa tem agido em relação, inclusive, às suas questões ambientais, para que ele possa escolher se vai ou não consumir daquela empresa. Luciana, nós já conversamos aqui há um tempo, né? E sempre a gente tem essa ideia, vai nessa direção da formação, da relação político-privado, do fortalecimento das políticas, seja ambientais, mas principalmente, que haja uma conscientização. A legislação ambiental, ela, desde a construção dos 225 e as suas complementares, é muito boa. Você imaginar o nosso ordenamento jurídico, o nosso, com o Código de Consumidor, também é um dos melhores. Mas sempre há, nesse hiato entre a questão teórica ser muito boa, é realmente essa questão do fortalecimento, da obrigação que as empresas têm aqui no nosso mercado. Você acha que a tendência, ela está, está se concretizando isso? Sim, eu acho que é isso. A gente tem, a legislação é boa, tanto o Constitucional Ambiental, quanto o Defesa do Consumidor, que é uma lei infraconstitucional que veio, e a gente veio aprendendo a lidar, né? A mesma coisa vai acontecer com o LGTB, que é uma pauta boa também dentro do ISG, né? Porque é uma adequação que as empresas vão ter que fazer. Mas todas essas adequações que provavelmente virão, serão, as empresas serão ajustadas através do Compliance, que é um instrumento excelente, mas as métricas do ISG, né? Os critérios de adequação, eles vão acabar acontecendo nas empresas, sob pena dessas empresas, entre aspas, morrerem. Elas vão sobreviver se elas tiverem competitividade. Elas vão sobreviver se elas tiverem credibilidade. E elas vão sobreviver principalmente se elas tiverem condições econômicas. E como os critérios e as métricas ISG envolvem o financeiro da empresa, o bolso, provavelmente a gente ou vai ter empresa adequada ou a gente vai esquecer que elas existem. É, eu acho que essa formação, e essa formação dessa, na verdade, essa conscientização, né? Essa ideia que as empresas estão formando, desde a criação do Compliance, que virou legislação, mas ela não começa assim, né? Ela começa com uma consciência dentro dos conselhos das empresas. Você sabe que essa questão de ser uma legislação ou não, por exemplo, no ISG, as métricas, elas precisam se adequar a cada nicho e não só a cada nicho. Você pode ter duas empresas do mesmo nicho, mas elas trabalham internamente de forma diferente. Então, a adequação para uma não vai ser igual para a outra. Por isso, essas métricas são tão especiais. É o profissional que vai fazer isso. E uma outra coisa interessante é que nós temos muitos ISOs, muitas certificações na área ambiental, né, doutora? E aí, o que ocorre? Dentro do ISG, é perigoso você ter uma certificação, justamente porque as métricas, elas têm variáveis de uma empresa para outra. Então, quando você vê um selo, quando você vir um selo ISG, é importante que você verifique mesmo se se trata de greenwashing ou não, porque o silo ISG, ele tem que ter muitas diretrizes, muitos critérios objetivos que talvez não sejam adequados. Perfeito. Então, o que eu estou entendendo é que, na verdade, a empresa que tem esse selo, se tem essa qualificação, ela está à frente, se você olhar na hora de como funcionar. Na verdade, eu lembro, eu fiz uma especialização na VIA que era sobre a OMC, sobre as organizações e as boas práticas de comércio. Então, era a criação da OMC e tudo mais. E o que entrava no mercado, eu lembro que já faz tempo isso, mas você tinha questões da China, por exemplo, como a China era uma economia que era socialista, havia uns entraves que eles tinham tirado. Então, eu falava, olha, vamos passar, podemos fazer isso aqui, aquilo lá. Então, você não tinha imposto por um monte de coisa, o Brasil, o signatário, também fez isso. O que aconteceu é que a China nem sempre utiliza das boas práticas do comércio. Se você trouxer para uma empresa privada, assim, big techs começaram de um dia para o outro. Se você não coloca uma situação dessa, realmente é como se fosse um... é premiar a empresa que trabalha certo e que não trabalha certo, né? Exatamente isso. Em relação a esses selos, né? A necessidade do consumidor ter acesso ao efetivo cumprimento, né? Dessas diretrizes ou não, nós poderíamos dar o exemplo do selo cruelty free, né? Quantos e quantos consumidores hoje preferem por consumir produtos e serviços que não sejam testados em animais, por exemplo, não é? Algumas empresas podem se valer desse selo cruelty free, mas não estarem praticando exatamente como tem que ser feito. E aí o consumidor utiliza esse produto ou serviço e, na verdade, ele não está sendo bem informado. É isso que se chama do greenwashing, né? Então, significa dizer, utilizar aqueles selos para viabilizar as suas vendas, mas, na verdade, as métricas não estão sendo utilizadas, não é? Corretamente. Nós temos que tomar bastante cuidado. Perfeito. Então, Luciana, o mercado, ele acaba expulsando as empresas. Na verdade, é aquela... 9.009. Quer dizer, as empresas que estão ali, que têm o seu conselho, eles acabam, sim, não premiados, mas o mercado acaba diferenciando uma e da outra, né? Isso, o consumidor é o final, é o importante. O consumidor final, mas, assim, até um exemplo, porque nós estamos convocando essas comissões para estarem conosco, né? Nesse conselho. Principalmente consumidor, compliance com a doutora na caixa acima, né? Que vai à frente aí dessa comissão, porque nós precisamos dessa conjunção de fatores. A própria sigla, ESG, ela já traz essa conjunção, né? Que é o ambiente, o social e a governança. E há tanto dentro disso, né? Dentro... Se você for pegar um por um aí e que se misturam, né? E que conversam entre si, há tanto, por exemplo, se você pegar o social, né? Ao mesmo tempo que o cruelty free é a parte ambiental, ela também é o social, né? Ela também lida com a questão social. E o fato de você impor isso na sua empresa é a governança da empresa. Então, essas siglas conversam entre si e têm os seus próprios arcabouços aí de conhecimento, de pesquisa. Então, a importância de nós atentarmos para isso, e eu digo nós, eu digo nós empresários, nós iniciativa privada, nós poder público, é que não haverá mais espaço para aqueles que não estiverem de acordo. Isso vem acontecendo na história, nós podemos exemplificar com várias coisas, né? Hoje em dia, uma empresa que não se adequa às regras da lei de defesa do consumidor, ela simplesmente fecha, né? Ou eu estou errada? Então, assim, por mais que nós tivemos tempo para nos ajustar, o próprio consumidor teve uma aula, uma experiência de vida dentro do contexto histórico, e as empresas começaram a sofrer as consequências, e a partir desse momento, elas começaram a ter prejuízo, é sempre o bolso que dita isso, elas começaram a se adequar. E não é diferente com ESG, não é diferente em absoluto. Não vai haver mais contratação, isso eu acho que um dos setores que está mais adiante disso e para a nossa cidade importa, é o setor portuário. O setor portuário, ele está todo, ele começou a se adequar antecipadamente e ele está praticamente todo adequado. E por quê? Se ele não tiver, o mercado acaba. É uma questão de finança, a gente tem que falar a realidade, é interesse econômico. Então, eu acho que é por aí, não tem jeito, eu acho que a empresa vai sumir. Exatamente, esse exemplo do porto é algo, para a nossa região, muito importante. E como está tendo uma expansão do porto, as empresas, principalmente estrangeiras, estão vindo para cá, elas precisam entender o environment, o ambiente que nós temos aqui. Nós temos problemas sociais, temos questões de palafitas, nós temos tudo o que o porto, as empresas poluentes e tudo mais, elas precisam realmente, não só do compliance e de outras ferramentas como ESG, precisam porque a nossa região pode sofrer danos assim, irreversíveis. Então, é importantíssimo e essa mentalidade e o que vocês estão trazendo para a gente é o futuro. É o futuro, é o futuro. Eu acho que precisa ficar claro isso, toda a sociedade precisa entender, até porque ela ou ela está inserida nesse contexto, né? Como consumidora, principalmente, como a que está a doutora Viviane aqui para não me deixar mentir, mas ela pode fazer isso como autônoma dentro de casa, isso começa em casa, né? O problema é quando a gente começa a ter prejuízo por não se adequar e esse eu acho que é o ponto que a gente precisa entender. Não se trata de mimimi, não se trata de teoria, essa história não é mais história da carochinha, não é mais uma coisa que inventaram, não. Isso é concreto, são normas, são regramentos e princípios trazidos pelo mercado financeiro, trazidos pelo Banco Central e é por isso, porque as empresas autônomos, ninguém sobrevive mais sem essas práticas. E a doutora Viviane colocou algo importante sobre educação, né? O próprio Código Consumidor são uns 33 anos completos e nesses 33 anos se demorou pelo menos uns 15 para educar tanto o consumidor quanto o produtor. Então precisamos aí desse regramento todo, como a doutora Luciana está falando, é daqui para frente. Perfeito, como a doutora Luciana salienta, não se trata de um modismo, é a realidade, não é? Então a partir das pesquisas científicas, internet, redes sociais, cada vez mais estamos em uma comunidade global. Esses assuntos eles não podem mais ficar ocultos porque importam para o nosso dia a dia, para a vida de todos, não é? E as empresas que não se coadunarem a esse tipo de comportamento não terão mais como sobreviver. Cada um dos consumidores que não pensarem em seu próprio consumo sustentável, também ele mesmo não vai dar conta de no dia a dia se manter, não é? Então essa é uma nova mentalidade que está partindo aí das empresas, do governo, mas que atinge todos os atores sociais. Verdade, infelizmente o nosso tempo aqui é escasso, nós temos tanta coisa, IA, por exemplo, se você, se as empresas de inteligência artificial, a própria lei de proteção de dados, se ela for bem utilizada, quer dizer, nós temos aí uma gama de assuntos que fazem parte do nosso cotidiano e que a gente nem imaginava em presente e futuro, por isso o regramento, quanto mais regramento para matérias desconhecidas... E isso faz parte, viu, Sérgio, isso que você está falando, a questão da inteligência artificial, ela faz parte, ela está dentro do contexto do ISG, porque a maneira de você tratar, inclusive tratar os dados dos titulares, e aí a gente pode até inserir o LGPD como um critério, um fator importantíssimo dentro do ISG atualmente, né? É uma legislação que está aí há cinco anos, em vigor há três anos e só agora começaram a aplicar as punibilidades, mas que os prejuízos financeiros, novamente, serão muitos. Então, sim, o LGPD faz parte do contexto do ISG para aquelas empresas que acham que não precisam. Olha, já estão convidados para uma próxima rodada de assuntos e debates, porque a legislação nunca é imediata ou é feito qualquer que seja prática, não estou dizendo só legislação, qualquer ordenamento, qualquer direcionamento, ele demora para ser absorvido. No mercado de trabalho e na vida das pessoas, ela vai maturando e vai entrando. Então, certamente, isso nós vamos conversar bastante, porque isso vai fazer parte do cotidiano das empresas e do próprio cidadão brasileiro, né? Quero agradecer a presença de vocês, obrigado por ter aceito o nosso convite, esperando vocês para uma próxima rodada de debates. Ah, eu agradeço imensamente, agradeço à doutora Viviane ter aceitado estar com a gente nesse projeto aí, um novo conselho da OAB, o primeiro conselho da OAB e ESG, e que a gente possa iniciar sendo o exemplo. Quando a gente convida as pessoas e a gente quer que a sociedade muda, a OAB muda primeiro, né? A OAB muda e dá um exemplo, é isso. A OAB sempre está na vanguarda, sempre antecipando aí as tendências. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.